da pessoa com deficiência da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita aos deputados e deputadas seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da área da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências das senhoras Graziele Cristina Pinheiro Dias, denunciando que a BH Trans indeferiu sua solicitação no cartão de gratuidade, pois o órgão entendeu que ela não possui desenvolvimento cognitivo significativamente inferior à média. A demandante esclarece, entretanto, que nem todo autista diagnosticado tardiamente tem atraso cognitivo. E Natália Cesarina Viana de Santana, informando que é deficiente visual total bilateral, está com dificuldade em encontrar emprego e solicitando auxílio da comissão. E o do senhor Frederico Leonardo Pacheco, denunciando que precisa de assinaturas de médicos do SUS do Hospital Evangelico em formulário da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais para caracterizar sua tetraplegia e entrar com recurso de isenção do IPVA, porém o hospital está dificultando esse processo. Matéria recebida e designação de relator. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei nº 127, 2023, nº 1, no primeiro turno, do qual designou como relator o deputado Enes Cândido. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento da deputada Maria Clara. A deputada que se subscreve requer que, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, inciso C, do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com Estrada de Ferro de Vitória, Minas, pelo ato de inclusão social e compromisso notável com a diversidade, a partir da iniciativa pioneira de criar uma sala de acolhimento para pessoas neurodivergentes no trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória, Minas. Em votação, requerimentos, deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Agora nós recebemos alguns requerimentos decorrentes da nossa Assembleia Fiscaliza. Senhora... De autoria, doutor Paulo, deputado Grego e doutor Maurício. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 233, parágrafo 7º, do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações que especifique, diante do anúncio pelo governo do Estado, a autorização de R$ 45 milhões a serem destinadas às associações de pais e amigos, 12 excepcionais, a Paz, e aos centros, diz o Estado, em 2024. O valor seja destinado a cada uma das 420 a Paz de Minas Gerais e critérios e os critérios utilizados por essa divisão de recursos. Em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Próximo requerimento, também da Assembleia Fiscaliza, o deputado que se subscreve nos termos do artigo 103 do inciso 3º do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, pedido de providências para analisar a viabilidade de realizar transferência de recursos de emendas parlamentares diretamente pelas associações de pais e amigos, 12 excepcionais, sem passar pelos municípios. Por oportuno, então, em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo à direção dos trabalhos ao deputado grego para a votação de proposições de minha autoria. Ele é bom de oratória. Ok. Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos. Sobre a mesa, requerimento do deputado doutor Maurício. Requerimento de número 9.486, de 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Os deputados que estes subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3º A, do Regimento Interno, seja encaminhado à Câmara dos Deputados em Brasília, pedido de providências para que elabore um projeto de lei que estabeleça, quando houver divórcio entre casais, a não suspensão de plano de saúde dos filhos e o pagamento imediato da pensão alimentícia. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de número 9.487, de 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Os deputados que estes subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3º A, do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, pedido de providências para que avalie a possibilidade de proceder a novos chamamentos públicos para credenciamento de entidades de atendimento às pessoas com deficiência. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de número 9.493, de 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Os deputados que estes subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3º A, do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, pedido de providências para que estabeleça a política de desburocratização da utilização dos recursos carimbados, desmembrando sua utilização para outras finalidades estabelecidas pelas prioridades de cada pai, oferecendo os recursos na forma de custeio. Desculpa. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Passo a palavra e à presidência o deputado doutor Maurício. Dago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.